2 Coríntios 9,7 Amados, aqui está dizendo que para que Deus receba a nossa oferta e multiplique, ela precisa ter uma intenção pura, isso não é da nossa carne, isso aqui não vem de nós para Deus, isso aqui é o milagre da graça, sabe, você dependa mais da graça e você vai ver, olha só, você quer essa intenção pura nessa noite? Não tente fabricar, não tente se cobrar nem se culpar, a graça é que vai santificar a sua oferta, Senhor perdoa as minhas intenções agora, purifica-me pelo teu sangue e coloca agora pai, a tua bênção, a tua multiplicação, teu casamento está dando errado? Não se culpe, não se esforce, Senhor perdoa o nosso casamento, eu entrego a ti agora, o que a Bíblia diz, a mão entrega, confia, o mais ele fará, teu trabalho está dando errado lá, Senhor perdoa o que eu estou fazendo de errado e não sei, porque nós sempre estamos errando, é ou não é? Em algum ponto, irmão, por mais que você chegue a 99%, você pode ser o must plus extra GG espiritual, mas você é falha e perfeito, é ou não é? Então nós sempre precisamos do sangue de Jesus, eu peço perdão a Deus por este ensino, cobre com teu sangue, unge agora Senhor e flui, é? Se nós dependermos da graça para tudo como o ar que nós respiramos, só, tudo será santificado e abençoado, porque naquilo que você está falhando, o sangue te perdoa, naquilo que está dando errado, você entrega para o Senhor, ele se compromete, quer dizer, tudo tem, tudo para dar certo, porque o sangue não perde o seu valor, está sempre pronto a perdoar, o Espírito sempre toma aquilo que nós entregamos e trabalha e multiplica, quer dizer, em todo o trajeto, aquilo que você não está entendendo, irmãos, me perdoe Pai, já era para me estar entendendo esse versículo, não estou entendendo, aqui eu entrego ao Senhor Pai, me inspira, me guia, me ajuda, irmãos, não se cobre, não se esforce, está sem ânimo para orar? Se eu me perdoo hoje, eu devia estar com ânimo, hoje, pelo tempo de igreja, eu devia estar feliz, alegre, mas não estou não, me perdoa, e agora Pai, eu dependo do Senhor, venha agora preencher esse vazio, venha agora me ajudar a te louvar, então a dependência da graça, irmãos, ela é grande sabedoria, é humildade, nós nunca chegamos a um ponto, em que podemos oferecer algo de nós para Deus, de nós mesmos, antes de nós entregarmos algo, nós precisamos dele, precisamos dele para orar, para tudo, irmãos, até para ter uma intenção pura e santa, até para ter, pastor, eu já tenho uma intenção pura, mas pode ser mais pura, é ou não é? Queridos, aquilo está dando errado, não adianta se esforçar e se culpar, se cubra com o sangue e diga, Senhor, eu entrego a Ti, agora tenho a Tua participação, agora com a Tua participação, eu vou começar a louvar, toda vez que eu lembrar disso, eu vou lembrar que está na Tua mão e vou te louvar, já entreguei, Senhor, obrigado, porque o Senhor não falha, e me perdoa, porque me preocupei de novo, Senhor, cobre com o Teu sangue, eu entrego de novo, Senhor, tem dias que você entrega e pega de novo, entrega, pega de novo, não tem problema, irmão, faz isso, 70 vezes, Deus pega de novo, Deus é tão humilde, irmãos, quando você está ansioso, você está tentando resolver a sua própria vida, mas quando você está na paz, nós vimos lá no litoral sobre isso, é porque nós entregamos tudo ao Senhor de fato, portanto, irmãos, em todo o trajeto, dá para melhorar pela graça, diga, Senhor, me ajude a me concentrar nessa palavra, me perdoe, porque eu não estou me concentrando como eu devia, e me ajude a entender, absorver, ajuda essa palavra a fortificar na minha vida, ajuda a sair daqui curado, ajuda a sair daqui liberto, irmãos, o Senhor está pronto, é só você estar coberto com o sangue de Jesus e dependendo dEle, o que é que você precisa nessa noite, o Senhor tem para você, o que é que você está falhando, Jesus está aqui para te perdoar, no que é que você precisa acertar mais, a graça está aqui para multiplicar o ânimo, sabe que a graça, ela multiplica o ânimo, irmãos, e uma coisa importante, irmãos, não é só o estudo, é a experiência com Deus, sabe, antes de Deus dar instruções a Moisés, Moisés teve experiência com Deus, antes de Deus dar instruções para qualquer pessoa, para fazer qualquer coisa, ele apareceu e teve uma revelação, nós precisamos de experiência com Deus, diga, Deus eu quero ter experiência contigo, não experiência com espíritos enganadores, espírito do erro, não, eu quero ter experiência com o Senhor, Pai, eu quero viver nessa dimensão da glória, Pai, eu preciso ter uma experiência forte contigo, eu quero uma experiência forte contigo, peça, irmão, não tenha uma vida apenas só de informação e de ensino, o ensino faz parte, mas a experiência é muito importante, e nessa noite Deus está nos chamando para isso, sabe, todas as áreas, está chateado, se cubra com o sangue, Jesus, chame isso de pecado, e diga, Senhor, me dá a capacidade de eu gostar dessa pessoa, me dá a capacidade de eu amar essa pessoa, tudo pode ser rompido, não pela culpa, pelo esforço, mas pela graça, está difícil o seu dia, irmão, vá no banheiro e diga, Senhor, estou fazendo tudo errado, cobre com o teu sangue, alguma coisa eu dei, alguma brecha, alguma coisa eu fiz, alguma coisa eu não fiz, alguma coisa eu errei, alguma coisa eu não errei, não sei, não tenho como saber, por vir de dúvida, meu Pai, me cobre com o teu sangue, e agora, Pai, me ajuda, porque eu não estou conseguindo, irmão, você vai se surpreender, porque aquilo que nós entregamos na mão do Senhor, coberto com o sangue de Jesus, é a responsabilidade dele, você vai começar a ter experiência com Deus, a gente se vira muito sozinho, irmão, o fato de nós acharmos que temos a capacidade de cumprir esse versículo aqui, que Deus ama o que dá com alegria, será que é a alegria que nós temos, é aquilo que ele está falando, ou é um nível 1, 2, será que não tem mais ainda? Nessa noite, o Senhor tem algo para fazer, expandir a nossa tenda, ampliar a nossa visão, sempre dá para melhorar, se você entrou aqui doente, Deus quer te curar, se você deu brecha, cobre com o sangue de Jesus, se Ele está dando tudo errado, irmãos, pode dar certo, a graça cobre com o sangue, a graça trabalha naquilo, amém? se você tiver alguma semente profética, num ato profético, semeie na seara do Senhor, para alcançarmos vidas, e Deus que não é ingrato, Ele vai contemplar e vai multiplicar, porque até um copo de água fria, ele recompensa, então, se você tiver alguma semente, semeie nessa noite, e saiba que, isto, só pode ser feito pela graça, então, ao você sair do banco, e vir aqui, diga, Senhor, estou indo lá, cobre-me com o teu sangue, Senhor, eu vou colocar aquela oferta, põe em mim, a disposição correta, multiplica essa oferta, para que o reino de Deus avance, alcance, Jesus está voltando, amém, amados? Deus abençoe, em nome de Jesus, passa a ouvir o sulovando ao Senhor.